Todo dia quando o Rafael chega do trabalho, o vizinho está tocando bateria bem alto. Rafael precisa estudar para o concurso e não consegue. E no fim de semana, quando ele chega da igreja, lá está o vizinho novamente fazendo aquele barulho horrível. Conciliar. Conseguir acordo entre pessoas ou entrar em acordo com outra. A solução. Como o Rafael chega em casa do trabalho às sete da noite, o vizinho poderia utilizar esse horário para ensaiar, assim como ensaiar aos fins de semana durante o tempo em que o Rafael está para a igreja. No Sejusque, questões como essas são tratadas diariamente. O Sejusque é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que tem por função receber demandas pré-processuais e processuais, no intuito de dar às partes a oportunidade delas mesmas dar a solução para seus conflitos. As questões pré-processuais são aquelas em que ainda não há um processo formal. E as processuais, como o nome já diz, são as que já existe um processo tramitando em uma vara ou juizado. A grande vantagem é que as partes irão decidir o que é melhor para elas e não o juiz. Pois, ninguém melhor do que quem está vivendo a situação para saber como solucioná-la de forma satisfatória. Não acha? E os Sejusques recebem vários tipos de situações que envolvam vizinhos, consumidor, entre outras demandas da área cível e também de família. Vá aos Sejusques, portando os documentos pessoais e aqueles necessários para comprovar a questão a ser discutida. Ou fazer o agendamento pelo telejudiciário no 0800-707-1581. Ou ainda, pela internet, na página eletrônica www.tjma.juiz.br, no link conciliação. É muito simples. O termo de audiência de mediação ou conciliação, ao ser homologado pelo juiz e também pelo Ministério Público, nas questões processuais que tenham o menor envolvido. Tem o mesmo valor da sentença judicial. Vale a pena divulgar esse trabalho. O quanto é importante resolver uma questão que poderia passar vários meses ou até anos para o juiz decidir. E mais importante ainda, é que as partes é quem decidem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.